O presidente do Burundi, Evarist Ndeishmiye, lançou um violento discurso anti-gay nesta sexta-feira e disse que casais do mesmo sexo deveriam ser apedrejados publicamente. O governante burundinês também criticou os países ocidentais que denunciam frequentemente as hostilidades sofridas pelos homossexuais na África. Ndeishmiye afirmou durante um evento público nesta sexta que indivíduos deste tipo deveriam ser colocados em um estádio e apedrejados, e não seria pecado para quem o fizesse. Conhecido pelo conservadorismo cristão, o burundi reprime homossexualidade com leis severas desde 2009 e adota penas superiores a dois anos de prisão para aqueles que mantêm relações homoafetivas consensuais. Ndeishmiye assumiu o poder em junho de 2020 e tem sido elogiado pela comunidade internacional por encerrar lentamente anos de isolamento do burundi. Seu governo, entretanto, ainda não conseguiu melhorar o histórico miserável deste país de mais de 12 milhões de habitantes, que continua sendo um dos mais pobres do planeta.